Você tem um minuto para saber quem é responsável pelo conteúdo da Wikipédia? Isso pode te surpreender, mas a Wikipédia não tem redatores pagos na equipe. Em vez disso, todas as novas informações são adicionadas por pessoas voluntárias que se reúnem para checar os fatos, debater e moderar o conteúdo. Qualquer pessoa pode editar a Wikipédia, desde que siga as normas estabelecidas. O conteúdo deve ser verificável e vir de fontes confiáveis. Os artigos devem ser escritos de um ponto de vista imparcial. Ao tomar decisões, pessoas editoras devem discutir e editar juntas até que todos estejam de acordo. Todos devem ajudar a criar um ambiente amigável. E todo conteúdo deve ter licença livre, ou seja, ser livre para ser compartilhado. Essas normas ajudam a construir a maior enciclopédia livre e aberta da história da humanidade. Agora você sabe quem é responsável pelo conteúdo da Wikipédia em apenas um minuto.